O setor de turismo tem agora três novas iniciativas para incentivar o crescimento do setor. Foram lançados um sistema que moderniza os processos para licenciamento de obras, um novo guia para sinalização turística e um portal que divulga empreendimentos turísticos para atrair recursos privados. Entre as medidas para incentivar o setor de turismo está o portal de investimentos. A plataforma, já disponível na internet, tem o objetivo de facilitar a comunicação entre os investidores e empreendedores. Com o clique é possível encontrar os projetos de acordo com a localização no país ou com a classificação do empreendimento, como por exemplo, aventura, ecoturismo, negócios e eventos. No total são 11 categorias. Nós já temos 50 projetos já cadastrados em 19 estados brasileiros, com investimentos previstos da ordem de 21 bilhões de reais e com geração de mais de 116 mil empregos, diretos e indiretos. E para dar mais transparência e agilidade no licenciamento de projetos de infraestrutura, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, conta agora com uma nova ferramenta. O sistema de avaliação de impacto ao patrimônio digitaliza parte desse processo que antes era manual e que representa 70% das solicitações. O que levava semanas ou até meses para ser analisado, passa agora a ter o resultado em até 45 minutos. Licença que levava meses, leva agora horas. Quem não quer isso? Dá vontade de investir num país desse? Além das medidas para a atração de investimentos e desburocratização, o Ministério lançou o novo Guia Brasileiro de Sinalização Turística. A publicação, que teve a primeira edição em 2001, foi atualizada e orienta locais turísticos nacionais quanto à sinalização adequada para facilitar a movimentação de visitantes.